Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e vamos hoje para a quinta etapa do nosso Campeonato Mundial, terceira temporada. Vamos para o GP da Espanha, no circuito de Barcelona. Pista que todas as equipes já conhecem. E por falar em conhecimento, quero que vocês conheçam a nova atualização do nosso carro, que foi o câmbio nível 3. Falta apenas mais um nível para a gente completar a atualização do câmbio no máximo, o que vai nos fazer evitar ter problemas de câmbio. Esse câmbio atual que a gente já começou a temporada, ele tem que durar até a corrida de Mônaco. A gente tem que chegar a correr Mônaco com ele para não tomar punição. Se a gente trocar antes da corrida de Mônaco, a gente sofre punição. A minha ideia é tentar usar esse câmbio até o fim da corrida de Mônaco, porque acho que aqui na Espanha ele vai sobreviver. E lá em Mônaco é uma pista onde a velocidade final não interfere muito. Enfim, apesar de ter bastante mudança de marcha, eu acho que dá para a gente levar a corrida de Mônaco lá sem maiores problemas. E a partir da próxima corrida do Canadá, a gente usa o câmbio novo. Tenta lá em Mônaco também atualizar o último nível do câmbio. E aí depois a gente foca nas outras peças da unidade de potência para que a gente termine o desenvolvimento. Vocês já viram aí a pedala do Campeonato de Pilotos? Vamos aí acompanhar a nossa volta de classificação. Eu volto no fim do vídeo. Fiquem com a narração do Daniel e os comentários do Mr. M. Mônaco. Mônaco. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, chegando aqui na volta de classificação do Dan no Q3, ele que sofreu bastante para chegar na parte final da classificação no Q1, para resumir, essas condições aí de chuva estão desde o começo do treino, no Q1 o Dan passou na última vaga, na 15ª posição, passou raspando com o treino já, o cronômetro já encerrado, no Q2 se repetiu, o cronômetro zerado, na última tentativa, o Dan estava fora, ele passou na 10ª posição raspando, vem aí no Q3 no final da sua volta nessa chicane de baixa, agora tem só essa curva para a direita para levar para a reta dos boxes e concluir a sua volta na classificação, vamos ver, o Vettel tem apoio provisório, o Dan vem, acelera, passa e faz o terceiro tempo, 1.34.698, vamos aguardar para ver a posição final dos pilotos. E o Dan fechou na 7ª posição, olha só, ficou atrás dos 2 carros da Ferrari, 2 carros da Mercedes, o seu companheiro Ricardo, Daniel Kivet, o Torpedo Russo, começou muito bem aí, fez uma excelente 6ª posição. Vamos aí acompanhar o grid de largada daqui a pouco, eu chamo aqui para falar, Mr. M, o que esperar da corrida do Dan, Mr. M? Olha, o Dan aí fez uma classificação no limite, essas condições de pista molhada não eram ideal para o carro dele, o carro dele estava mais acertado para o seco, ele, por conta da chuva, não tem a obrigatoriedade de largar com o pneu do treino, já que eles usaram intermediários, ele vai usar o pneu branco, o pneu médio na primeira parte, vai usar o macio na parte final, e como vocês podem ver, o Ricardo levou 10 posições de punição, vai largar lá em 15º, o Dan pula para a 6ª posição, já começa largando com menos um adversário na frente, hein? É isso aí, Mr. M, vamos embora que a corrida vai começar, você viu todo o grid de largada, tudo pronto aqui para começar o grande prêmio da Espanha, 5ª etapa do campeonato, acendem-se as luzes, sobe-se o giro de motor, está valendo a disputa, vamos embora aqui, olha só, Vettel vai perdendo a posição, o Hamilton vai assumir a ponta, o Hamilton vem para assumir a ponta, Vettel vai cair para terceiro, Vettel vai botar por dentro, olha o Kivet também jogando, o Alonso vem aqui por fora, o Alonso vem largando muito bem, aqui vai brigar, o Dama vai perder a posição também aqui, Alonso vem para ficar em sexta, ele se toca, roda com roda, o Dama consegue firmar na frente do Alonso e o Kivet supera a Kimi Raikkonen e assume a 4ª posição, Raikkonen vem por dentro, não desiste, Hamilton pula na ponta, olha o Raikkonen, reassume a 4ª posição, deixa o Kivet para trás, vem o Dama embalo, Kivet por dentro, dá por fora, eles invertem, o Dama dá um lindo drible para cima do Kivet, vem por dentro aqui, já coloca na ultrapassagem e fica com a 5ª posição, deixa o Torpedo Russo para trás, temos Hamilton primeiro, Vettel segundo, Bottas é o terceiro, Kimi Raikkonen, o 4º e o Dan já vem na 5ª posição, Mr. M. Largada complicada, o Dan aí quase perdeu a posição para o Alonso, o Alonso veio com muito apetite, ele está correndo em casa, sabemos que na Espanha o Alonso sempre corre a 120% da sua vontade, então quase que o Dan se enroscou aí com o Alonso, perdeu a posição, mas ele conseguiu se recuperar muito bem para cima do Espanhol e depois conseguiu entrar a caçar Daniel Kivet, vem na 5ª posição no momento. É isso aí, Mr. M, eles vêm para completar a 1ª volta aqui, o Hamilton surpreendeu o Vettel, assumiu a 1ª posição, o Raikkonen que era 2º caiu para 4º, as Mercedes aí deram um pulo bem bonito na largada, Bottas é o 3º, Hamilton é o 1º, o Dan aqui vem na 5ª posição no momento e a estratégia do Dan é levar, tentar acompanhar o ritmo dos ponteiros com esse pneu médio, na parte final da corrida no 2º Stint ele vai de pneus macios enquanto os líderes vão estar de pneus médios, é a chance do Dan tentar algum bote para cima deles, então vamos na carona do Dan, só um som aí DJ! Todos os carros já fizeram as suas paradas, menos o Dan, o Dan vai entrar nos boxes nesse momento, a Red Bull está pronta, Vettel volta, já está imediatamente aqui atrás do Dan, claro, com uma certa distância, o Bottas que parou uma volta depois do Hamilton, ganhou a posição do Hamilton, o Vettel também superou, o Hamilton teve um stop bem desastrado aqui na Mercedes, acabou perdendo a 1ª posição para o Vettel, a 2ª posição para o Bottas, o Vettel já passa, assume a ponta, faz 1.22.0, vem passando o Bottas para ser 2º, Hamilton vai ser o 3º, o Kimi Raikkonen o 4º e o Dan volta aqui na 5ª posição, Alonso foi outro que ganhou a posição do Daniel Kivet, a gente vem em 6ª, excelente corrida do espanhol da McLaren, que vem fazendo um excelente resultado na sua corrida na terra natal, com o seu carro McLaren Honda, e o Dan agora vem para cima do Raikkonen, vamos acompanhar a diferença aqui, para ver se o Dan consegue baixar e chegar no Homem de Gelo para tentar buscar a 4ª posição, ele passa aqui a 3.2 do Raikkonen, vamos acompanhar para ver se essa diferença cai. Olha que a diferença do Raikkonen para o Dan já cai bastante, o Dan já vem próximo aqui, vai entrar na briga, eles vêm para completar a volta de número 11, o Vettel passa, abriu grande vantagem na 1ª posição para o Bottas, que é o 2º, que também começa a se desgarrar do Hamilton, que sofre o ataque do Raikkonen, o Dan passa, faz a volta mais rápida, 1.21.9, 1.21.964, a vantagem do Raikkonen está na casa de 1 segundo, o Dan já coloca 6.3 segundos para Dom Fernando Alonso de las Asturias, e o Dan vem para cima do Raikkonen, o Dan vem para cima do Raikkonen, o problema, qual é, Mr. M, qual é o problema? Fala para mim. O problema é que nesse circuito da Catalunya, passar é uma missão praticamente impossível, ainda mais com esses carros largos, que tem bastante pressão aerodinâmica nas asas dianteiras, então é difícil você seguir o carro da frente sem perder a dianteira e seguir ele próximo, para tentar entrar na reta onde se abre o DRS e pode tentar alguma coisa, então o Dan vai ter que operar o milagre se quiser ultrapassar o Raikkonen ou o Hamilton, enfim, são carros muito parecidos, você consegue ultrapassar quando tem carros com diferença de performance, mas nesses casos aqui é mais complicado, o Dan vai ter que tentar milagre se quiser a 4ª posição do Raikkonen ou a 3ª do Hamilton para subir ao pódio, hein? É, Mr. M, o Dan tem missão impossível aqui, o Vettel vem despachando na ponta, vem para ganhar o grande prêmio da Espanha, ele perdeu a primeira posição para o Hamilton na largada, acabou recuperando, o Hamilton teve problemas no pitstop, acabou ficando para trás, mas o Bottas assumiu a 2ª posição, excelente resultado, o Dan abre a asa para cima do Raikkonen, olha só, eles vêm aqui para a volta do número 13, 4 décimos, o problema é que o Raikkonen está de asa aberta para cima do Hamilton, olha só que o Dan vem chegando, mas vai acabar reto, o Dan não consegue a ultrapassagem, vem colando, acabou a diferença, agora é no visual, agora, meu amigo, agora é ir para cima, olha só, aquilo que o Misteriame falava, a frente do Dan meio boba saiu reto ali, o Dan perdeu um pouquinho de contato, vai ter que trabalhar para colar mais ainda no Raikkonen, e agora é partir para cima, fé em Deus e vem com tudo, porque não tem mais o que fazer, não tem mais estratégia, é na vontade, é na raça, é em quem errar menos e quem tiver com mais apetite para poder chegar na frente, vamos ver se o Dan consegue aqui nessa reta oposta aqui, colar ainda mais no Raikkonen, vamos acompanhar, sobe o som aí, DJ! O Dan cola totalmente no Kim Raikkonen, totalmente colado no Homem de Gelo, pode ser que ele tenha uma chance agora, dá uma travadinha na roda, ele vem, faz o contorno, primeira perna da Gitani, a segunda, equilíbrio no carro, despeja a potência, vem colando no Raikkonen, o Dan abusa um pouquinho da zebra, o Raikkonen abre, Raikkonen de asa aberta, Hamilton de asa fechada, o Dan mantém aqui os 4 décimos de desvantagem para cima do Raikkonen, vai ficando cada vez mais impossível porque vai acabando as voltas, ele vem para a volta número 14, faltam 4 voltas para o final, o Vettel está na frente, o que foi, Mr. M, tem alguma informação aí? Olha, a Ferrari divulgando aqui que o Vettel tem problema no carro, está com problema na potência do motor, e essas últimas 4 voltas ele vai ter que reduzir a potência, a corrida não está decidida não, hein? O Bottas vai vir com tudo e quem sabe aí sobra até para o Hamilton, Raikkonen e Dan para tentar buscar essa posição do Vettel, está com problema no motor, vai cair a potência, vai ficar mais lento na pista. Boa, Mr. M, sempre em cima com a informação, vamos acompanhar aqui, ver a vantagem, dá para ver no visual que o Bottas está um pouco mais próximo do Vettel mesmo, o Hamilton, o Raikkonen e o Dan estão próximos do Bottas, então pode ser que o Vettel nem chegue e o Dan pule para a 4ª posição, então essa briga com o Raikkonen, caso o Vettel saia, já valeria a posição de pódio, hein? Cada vez mais importante essa briga, vamos ficar de olho aqui, eles vêm para completar a volta número 14, esse é a parte, o terceiro setor é a parte onde o Dan cola mais ainda no Raikkonen, o problema é essa chicane aqui, olha só, o Dan trava, vem para contornar lá próximo, é difícil, o Dan trava mais ou menos, mais uma vez as rodas, o Raikkonen com isso abre, perde mais uma chance aqui, agora só vão ter mais a volta de número 16 e 17, porque essa volta número 15 já foi a tentativa, olha lá como o Raikkonen abre. Oito décimos, vamos acompanhar, vamos ver se não chega. Volta de número 16, o Dan chega mais uma vez para cima do Raikkonen e o Bottas colou no Vettel, o Bottas colou no Vettel, o Vettel está se arrastando na pista, vai ser praticamente impossível do Vettel resistir ao ataque do Bottas nessa reta, agora que o Bottas vai abrir a asa, dá para ver ali no restinho de imagem, olha só, o Bottas vem colado, entra na reta aqui, embutido na traseira do Vettel, o Dan faz a mesma coisa, o Raikkonen também, o Bottas tira de lado, vem para assumir a ponta, assume a ponta do grande prêmio da Espanha, Walter e Bottas deixam o Vettel em segundo na última volta, e o Dan vem próximo, mas não consegue se aproximar do Raikkonen, mesmo absolutamente colado, ele não consegue os cavalos a mais de potência para superar o motor Ferrari nessa reta, e eles vêm para a última volta, o Bottas ganha a posição do Vettel, vamos ver se o Hamilton, o Raikkonen e o Dan conseguem chegar no Vettel nesse finalzinho de volta aí, mas pelo visto o Vettel vai conseguir se segurar, porque apesar de ele estar sem potência, ele tem uma vantagem ainda considerável de 2 segundos para cima do Hamilton, e a gente só tem essa volta, só tem meia volta aí para acabar a corrida, e o Dan não conseguiu ultrapassar o Raikkonen, acabou que não funcionou muito bem a estratégia, no momento que Lance Stroll é dado fora da prova, mas não interessa muito, porque ele não acrescenta na corrida, não serve muito de parão para a gente, ele parou lá na chicane final, que leva para a reta dos boxes, Bottas vem, caiu no colo, a vitória do Vettel e Bottas, ele que largou na quarta posição, vem aí para uma vitória sensacional para colocar e dar mais o campeonato empolado, o Dan vai ter a sua liderança reduzida aí no campeonato, Bottas vem chegando, vai ficar a 6 pontos do Dan, e ele vem, vem aqui na chicane, o Vettel vem se segurando na segunda posição, Hamilton vai ser o terceiro, olha só o Carlos Stroll parado, o Dan vem colado aqui em cima do Raikkonen, ele é absolutamente colado, mas não há mais tempo, Bottas passa e vence o grande prêmio da Espanha, Vettel é o segundo, Hamilton é o terceiro, e o Dan saiu colado no Raikkonen, talvez tenha alguma chance nessa volta, mas não tem mais corrida, a gente se vê no grande prêmio de Mônaco. Caraca pessoal, não acredito cara, na volta final, quando eu entrei mais próximo do Raikkonen, não tinha mais volta, a bandeirada era logo ali na metade da reta, eu tinha que ter saído assim nas voltas anteriores para ter alguma chance para o Raikkonen, também foi difícil porque ele se defendeu com a asa aberta para cima do Raikkonen, em todas as voltas, fez com que a nossa vantagem na reta, o nosso DRS não funcionasse muito, mas enfim, ainda somos líderes, a situação está ficando apertada para a gente, vamos para Mônaco, que é uma pista que a gente costuma andar bem, só que a gente vai ficar dependendo do câmbio, o câmbio que vai definir se a gente vai ter uma corrida boa ou ruim. A gente se vê amanhã no grande prêmio de Mônaco aqui, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue o Velocidade de Outras Redes Sociais, os links estão aqui na descrição, a gente se vê amanhã com o grande prêmio de Mônaco aqui no Fórmula 2017. Aquele abraço, valeu, fui! Mônaco, 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 M